Abertura Bem-vindo a este vídeo de apresentação do Renault Zoe. Nele irá descobrir todas as novidades deste veículo elétrico, acessível e fácil de utilizar. Vejamos então. A história do novo Zoe começa por um olhar. Um novo olhar pleno de segurança para este cidadino que é uma referência no mundo dos veículos elétricos. O novo Zoe adota uma assinatura luminosa em forma de C, a reconhecida C-Shape, tão elegante quanto eficaz. Os faróis 100% Full LED, com excelente alcance, consomem pouco e duram muito tempo. Com uma nova face dianteira, um novo capô com linhas redesenhadas e inserções cromadas, o veículo adota um estilo moderno e inovador. No centro da grelha dianteira, o losango Renault oculta a tampa de carga do veículo de uma forma discreta e elegante. Para lhe oferecer ainda mais possibilidades de escolha, estão disponíveis nove cores, das quais três são novas. São elas o azul de céu, o branco quarto e o vermelho flamme. A evolução do design é visível também de perfil. As formas suaves da geração anterior harmonizam-se agora com as linhas de um caráter nitidamente mais firme. Admiro o resultado. Vejamos a traseira do novo Zoe. As luzes traseiras são também 100% LED. Há assinatura luminosa com feixes horizontais em vermelho para aumentar ainda mais a visibilidade. Elegância e segurança. A combinação perfeita. O novo Zoe continua a ser um veículo elétrico compacto. Prático para estacionar na cidade ou esgueirar-se pelas ruas mais estreitas. Compacto no exterior, mas espaçoso no interior. E sim, tem espaço suficiente para transportar confortavelmente 5 passageiros e toda a sua bagagem. O novo Zoe é um veículo elétrico com espaço na bagageira. Com a capacidade de 338 litros, está pronto a acompanhá-lo no fim de semana, nas suas atividades de lazer, nas férias e nos seus trajetos do dia-a-dia, com tudo o que precisa. De realçar que o duplo piso permite-lhe organizar o porta-bagagens da melhor forma e arrumar o cabo de carga do veículo. E se precisar realmente de mais espaço, o novo Renault Zoe pode passar com os bancos rebatidos de 338 litros para 1225 litros. Um verdadeiro pequeno utilitário ao seu serviço. Tudo convida a entrar a bordo e a sentar-se ao volante do novo Zoe. Basta que se aproxime do veículo e, se tiver o cartão Renault mãos livres no bolso, inicia-se uma sequência luminosa e o novo Zoe abre os retrovisores e destranca as portas. Uma sessão de boas-vindas privilegiada. Para trancar, basta que se afaste. A bordo, o habitáculo é simultaneamente moderno, acolhedor, tecnológico e confortável. Os materiais e os acabamentos de qualidade tornam o interior do novo Zoe verdadeiramente agradável ao olhar e ao toque. O painel de bordo totalmente redesenhado tem um novo revestimento, simultaneamente macio, suave e de alta qualidade. Os bancos foram revestidos com material têxtil reciclado. A disposição interior, a escolha dos materiais e a integração de vários ecrãs criam uma atmosfera acolhedora e confortável. Por trás do volante, o ecrã de 10 polegadas, a cores e de alta definição é muito luminoso. O ecrã também pode ser personalizado. Pode alterar o ambiente, afixar as indicações GPS e ainda muito mais. Na consola central, um outro ecrã de 9,3 polegadas é mais um elemento que oferece um extraordinário conforto de leitura e de utilização. Permite-lhe aceder facilmente ao universo completo de serviços e aplicações úteis. O sistema é muito intuitivo, com uma ergonomia semelhante à de um smartphone. Na base da consola central, destaca-se a nova alavanca de velocidades e shifter, simultaneamente bela e tecnológica. Permite-lhe passar, com um simples impulso, de um modo de condução para outro. O travão de estacionamento, também ele elétrico, é igualmente automático. Ativa-se logo que o veículo se imobiliza, sem precisar de pensar nisso. Além de muito prático, este novo sistema liberta espaço para locais de arrumação, que atingem mais de 25 litros no habitáculo, para que tenha consigo todos os seus objetos do dia a dia. Está previsto um espaço para recarregar o seu smartphone por indução. Prático, não? A bordo estão também disponíveis entradas USB, duas à frente e duas atrás, para os três passageiros a quem espaço não falta. Aliás, as pessoas de grande estatura irão apreciar este espaço para as pernas. E para os mais pequenos, é possível instalar até duas cadeiras para criança, graças ao sistema de fixação Isofix, para que viajem família de espírito tranquilo e com toda a segurança. Depois de todos estarem bem instalados, basta uma simples pressão num botão para arrancar. O novo Zoe é um veículo conectado. O sistema multimédia e os serviços conectados estão ao alcance da mão, graças ao grande ecrã tátil. Todas as interfaces foram simplificadas. A utilização é intuitiva e o ecrã muito reativo. Graças à ligação de dados 4G incluída, pode explorar numerosos serviços conectados a bordo. A aplicação TomTom informa-o sobre o estado do trânsito e as zonas de perigo. Também pode consultar a meteorologia ou ainda os postos de carregamento disponíveis no seu percurso. E tem acesso à pesquisa de endereços Google. Esta função permite-lhe encontrar um endereço sem conhecer a morada exata. Basta inserir algumas palavras-chave e já está. Simples e eficaz. O sistema Renault EasyLink permite-lhe ligar o smartphone Android ou Apple para aceder aos seus contactos, receber e fazer facilmente chamadas, mas também beneficiar, através do Apple CarPlay ou Android Auto, de numerosas aplicações como o Waze ou Spotify para ouvir as suas músicas preferidas. E a bordo do novo Zoe, a qualidade do som é extraordinária. Graças ao sistema de som Bose, com 6 altifalantes e um altifalante de graves, irá desfrutar de uma experiência musical premium. Com o novo Renault Zoe, a experiência conectada prolonga-se também no exterior do veículo. Graças à aplicação MyRenault no smartphone, pode interagir à distância com o veículo. Conhecer a autonomia, programar o carregamento ou consultar o tempo de carregamento restante nunca foi tão fácil. Também pode organizar os seus trajetos com um clique. A aplicação propõe automaticamente postos de carregamento que se situam ao longo do percurso. Depois de validar, pode enviar o endereço de destino diretamente para o veículo, que é fixo ou itinerário no GPS. Eficaz e rápido. A cereja no topo do bolo. A aplicação pode orientá-lo até ao seu novo Zoe. MyRenault localiza o veículo, leva-o até lá e uma vez a bordo, o GPS assume o comando para o orientar até à morada de destino. Em resumo, circular em modo elétrico nunca foi tão fácil. Conduzir um veículo elétrico é ao mesmo tempo simples e divertido. E o novo Renault Zoe saberá fazê-lo sorrir. Primeira diferença relativamente a um veículo com motor de combustão, o silêncio. Ouça este silêncio a bordo. A insonorização do veículo foi otimizada para filtrar melhor os ruídos exteriores e as vibrações. Desfrute da estrada com toda a serenidade. Outra diferença relativamente a um veículo com motor de combustão, a viva cidade. O novo Zoe está dotado de um novo motor que lhe oferece mais dinamismo. Desenvolve 100 kW, ou seja, uma potência equivalente a 136 cv. Resultado, arranques inérgicos e acelerações mais reativas que proporcionam maior conforto de condução. Vai causar admiração no próximo sinal vermelho. Para mais conforto, o condutor pode escolher entre dois modos de condução graças à alavanca de velocidades e-shifter. O modo D, para uma condução automática, com recuperação de energia normal quando largar o pedal de acelerador. E o modo B, que lhe permite não tocar praticamente no pedal de travão. Ao largar o acelerador, o veículo abranda fortemente. Por isso, precisará de utilizar menos o pedal de travão. Este modo de condução com um único pedal é muito prático na cidade, nas descidas e nos engarrafamentos. Por fim, um veículo elétrico também se distingue de um veículo com motor de combustão na estrada. De facto, o novo Zoe é um veículo zero emissões. Daí o seu nome. Isto significa que não polui nem emite CO2 em andamento, preservando assim a qualidade do ar. Silêncio, autonomia aumentada, performance, tecnologias integradas e conforto são razões convidativas para uma viagem no elétrico com toda a confiança. Conduzir um veículo elétrico é, ao mesmo tempo, simples e muito seguro. O novo Zoe oferece um excelente nível de segurança, a si e aos outros. Alerta de ângulo morto. Reconhecimento dos sinais de trânsito. Sistema de travagem de emergência ativa. Alerta de transposição de via. Sistema de assistência na transposição involuntária de via. A lista de equipamentos de segurança é longa. Objetivo, viajar com toda a serenidade a bordo do novo Zoe. Numerosos sistemas de ajuda à condução simplificam também a vida no dia a dia. O travão de estacionamento assistido evita que tenha de acionar o travão de estacionamento antes de sair do veículo ou para arrancar em subida. Prático. Outra funcionalidade útil. O veículo muda automaticamente de luzes de estrada para luzes de cruzamento quando é detectado um veículo que circula em sentido inverso. E estacionar tornou-se também uma brincadeira de crianças graças ao sistema EasyPark Assist. Este sistema gera por si todas as manobras necessárias ao estacionamento. Em paralelo, na perpendicular ou em espinha, estacionar nunca foi tão fácil. O novo Zoe pensou em tudo para lhe oferecer uma condução mais serena. Carregar um veículo elétrico é tão simples como conduzi-lo. Está ao alcance de todos. Não há qualquer perigo de se enganar ao carregar. Abra a tampa, liga o cabo e já está. O carregamento começa automaticamente e os indicadores luminosos permitem-lhe verificar o estado de carga da bateria. A aplicação MyRenault permite-lhe também controlar a carga do seu veículo à distância, programar o carregamento ou consultar facilmente o tempo de carga restante no seu smartphone. O tempo de carga varia consoante o posto de carregamento. E isto é válido para todos os veículos elétricos. Mas o novo Zoe tem um triunfo importante. O carregador Cameleon. É o único veículo elétrico que dispõe deste novo carregador que permite carregar à potência máxima em todos os postos. Resultado, o seu carregamento é mais rápido. Os postos de carregamento são fáceis de encontrar graças à aplicação MyRenault. Há cada vez mais postos disponíveis na Europa. Pode carregar na cidade, no escritório, no supermercado ou na autostrada com toda a simplicidade e rapidamente. Por exemplo, numa área de serviço na autostrada equipada com um posto de carregamento rápido, pode recuperar até 150 km de autonomia em apenas 30 minutos. O outro triunfo do novo Zoe é a possibilidade de ser carregada em casa. Graças a uma wallbox, pode carregar totalmente o seu veículo elétrico numa noite. Não é necessário ir para a fila da estação de serviço. O novo Zoe permite-lhe percorrer distâncias ainda mais longas. Com a nova bateria ZE50, pode percorrer 395 km com uma carga. Agora poderá circular toda a semana, sem precisar de carregar. Outra vantagem do Zoe, a fiabilidade. A Renault estuda há vários anos a fiabilidade das baterias. Cada um dos 600 componentes da bateria são reparáveis e as equipas Renault recebem formação na manutenção e na reparação dos veículos elétricos. Uma verdadeira garantia de serenidade. Uma boa notícia para si. O Renault Zoe tem a melhor relação preço-autonomia do mercado. A autonomia do Zoe é claramente superior à da maioria dos seus concorrentes no segmento dos cidadãos elétricos. Alguns veículos podem apresentar maiores autonomias, mas os seus preços disfaram. O novo Zoe, por seu lado, é um veículo acessível que lhe oferece numerosas soluções de financiamento. Convidamos-lhe a configurar a sua versão no nosso website para conhecer o preço final do seu Zoe. De referir também que o custo de utilização de um veículo elétrico é inferior ao de um veículo com motor de combustão da mesma categoria. É por esta razão que numerosas empresas escolhem o veículo elétrico. E então, por que espera? Obrigada por ter assistido a este vídeo. Esperamos ter respondido a todas as suas questões sobre o novo Zoe. Se gostou deste vídeo, clique em Gosto e registre-se no nosso canal YouTube. Para obter mais informações, visite também o nosso website ou dirija-se ao concessionário mais próximo para experimentar o novo Renault Zoe. Obrigada mais uma vez e até breve.